DJ Iusaki, o maestro dos paris, o bruxo da favela Essa aqui não é macumba Essa aqui não é macumba Essa aqui não é macumba Princesinha, cê tá forte Planetária, cê tá forte Esse é Tijicão aí que é mais É no castelo onde a princesa, ela quica no cogumelo Senta, senta no cogumelo, quica no copo é o cogumelo Ela é no castelo onde a princesa, ela quica no cogumelo Senta, senta no cogumelo Senta, senta no cogumelo DJ Yusaki, o maestro dos baile Cubo, cubo, chupa, favela Abra a massa, ritmo dos flutos Senta, senta no cogumelo E aí E aí E aí Tchau, tchau